Em apenas um dia, Taubaté registrou 64 milímetros de chuva na região elevada da área urbana do município, o equivalente a um quarto do volume registrado em janeiro na cidade. A região mais atingida foi a do Marlene Miranda. Por lá, duas escolas municipais tiveram muitos prejuízos, uma delas a EMEI professora Eunícia Aparecida Pereira Paulucci, que fica na Baixada, além de ter ficado completamente alagada, foi tomada por muito lixo e outros materiais que foram levados pela água da chuva. Aqui no bairro Marlene Miranda, pelo menos 14 residências foram afetadas pelas fortes chuvas. A casa da dona de Cineia foi uma delas. A água chegou até aqui. Ela foi surpreendida, juntamente com os filhos e o esposo, quando voltava do supermercado. Infelizmente, ela perdeu tudo. A gente tinha acabado de chegar. Aí, depois, a gente foi botar goteirã, estava goteirã na casa, né? Aí eu fui pôr a vazia lá para a água. Aí a parede desabou. Aí o meu cunhado, as coisas, aí o meu marido estava ali, aí subiu ali e eu fiquei presa ali perto da mesa. Aí eu fui, então, para cá, não deixava nem de sair. A porta atravessou para lá de cá. Quebrou tudo a porta, quebrou tudo a outra. Não sei. Só Deus, né? A Mônica é vizinha da dona de Cineia. Mora no final da rua José da Conceição, junto com as quatro filhas. Uma delas tem apenas seis meses e passou por momentos de aflição durante a enxurrada que derrubou até o muro do imóvel. Perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Geladeira, fogão, roupa, tudo. Sofá. Eu filmei que eu achei que a água só ia entrar na... Aí a água começou a varar aqui para fora. Lá do fundo começou a varar para fora. Aí, na hora que eu vi que começou a sair barro, falei, o negócio está ficando esquisito, né? Aí, de repente, falei para elas, assim, vamos sair para a rua, né? Vamos abrir o portão, porque a gente corre. Só que na hora que eu falei isso, aí a porta da sala estourou. E veio aquele enxurrado e o sofá correu e prendeu o portão. Aí começou a encher de água. Aí eu peguei as meninas. Aí, na hora que eu peguei ela, essa daqui, a outra costa se afogou. Aí eu joguei elas no sofá e fui para poder sair correndo. Aí a enxurrada pegou. Aí eu peguei as quatro no colmo. Aí, na hora que eu consegui estourar o portão com a mão para poder fugir, o sofá empurrou a gente e a gente saiu rolando até perto do poste. Um dos pontos prejudicados em Taubaté foram os bairros Chácara Silvestre, onde um estabelecimento comercial e três casas foram alagadas, o Jardim Ana Lúcia e o Três Marias. Na área rural, a estrada dos Sete Voltas teve a via interrompida em razão de uma erosão que comprometeu a pavimentação asfáltica e ocasionou o rompimento da passagem de água fluvial, abrindo assim uma vala na estrada e impossibilitando o fluxo de veículos e pessoas no local. A chuva desalojou 57 pessoas, 16 delas crianças, e ao todo foram registrados alagamentos em 21 residências e três delas precisaram ser interditadas. A gente está passando o período chuva de verão. O período chuva de verão é caracterizado por, ao mesmo tempo que o tempo está firme, ele fecha e dá esses temporais muito fortes, devido à umidade, ao alto calor, às mudanças climáticas, ele dá esses temporais muito fortes. A gente faz um monitoramento constante, a gente já sabe algumas áreas de risco e a gente atua também na resposta. Ontem caiu bastante árvore, inclusive, a gente com a equipe de motosserra também atuou e a gente provoca todo o sistema da prefeitura, seja arborização, seja assistente social, seja setor de habitação, quando necessário. A equipe é curta, falta, vou te falar que tem efetivo para atender toda, não tem, só que é uma equipe muito experiente, muito competente, passamos a madrugada atuando, eu inclusive, e logo cedo também a equipe está toda na rua espalhada, a gente tria lá na base qual é o ponto mais emergente e a gente está dando conta de atender todos e amparar toda a população. Telefone da Defesa Civil é 199, telefone emergencial, corpo de bombeiros 193, pode, qualquer pessoa que se sinta no risco, pode acionar a Defesa Civil imediatamente, a gente vai até o local e caso a população enxergue ali uma percepção de risco, estalos na residência, postes inclinados, árvores inclinadas, aquele degrau de abatimento na pista, portas emperrando, janela emperrando, saia, se resguarde, resguarde a vida dos seus filhos, dos idosos, do seu cachorrinho, gato, saia para fora, acione imediatamente os órgãos competentes que a gente tem a sabedoria ali para atuar na situação. Durante toda a quinta-feira, equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana e outros setores da Prefeitura de Taubaté trabalharam na recuperação das vias e estiveram nos locais afetados para contabilizar os estragos e auxiliar as famílias. Quando a chuva baixou e as equipes de ação social chegaram, a primeira pergunta que a gente faz para cada família é, você tem onde passar a noite e a gente tenta mobilizar, seja vizinhos, famílias, igrejas, para que ela tenha o apoio. E hoje, essas famílias estão novamente sendo atendidas, aquelas que as casas foram destruídas, que eu acho que em torno de quatro ou cinco casas, a gente vai começar a ver agora aluguel social, algumas outras a gente está ajudando na limpeza das casas, vendo alguns móveis para que elas possam voltar. Mas todas ficaram abrigadas e protegidas ontem à noite. As casas que estão em risco, elas não vão entrar agora e a gente vai ver se consegue colocá-las no aluguel social. Mas boa parte das famílias, às vezes, não querem ir para o aluguel social, preferem ir para a casa de algum parente.